Tá perto de acontecer alguma coisa comigo, Dinho, não sei o que é. Você tem umas manias, hein, Tião. Mas que conversa é essa, hein? É uma coisa grande, viu? Só não sei se é coisa boa ou se é coisa ruim. Ó, você para com isso, hein, Tião. Tô com essa impressão muito grande de mim, Dinho. Por isso que eu saí por aí, por esse parte, pra ver se meu pai vinha até mim, que ele tá perto de mim. Ih, Jesus. Meu pai sempre falava que não quer sair de perto de mim, Dinho. Presta atenção, filho. A vida toda eu vou estar do seu lado. Nada nesse mundo vai separar a gente, nada. Eu vou estar sempre perto de você. Ele falava assim pra mim. Meu filho, eu vou sempre estar do teu lado. Eu não tô nem querendo ficar mais nesse pasto aqui, não, viu, Tião? Tô com vontade de ver a assombração, não, viu? Não, meu pai, assombração, é? Traiaço. Tião, a Nelta quer que você vá até lá falar com ela. O que que ela quer? Não sei. A carneirinha que veio avisar. Será que é por conta da história lá, daquela beata lá? Ó, mãe, eu não tô mais nem querendo ouvir falar dessa mulher, viu? Nem querendo ouvir falar. Tá? Então a senhora, finja que não me deu esse recado. Que eu não vou lá, não. Tião, Tião. Tião, filho, vai lá falar com a Nelta. Ela sempre atende a gente. Ô, mãe, eu já não tô num bom dia. E a senhora ficar querendo que eu vá até lá pra encontrar coisa pra encher minha cabeça? Hã? Porque, por certo, se eu for lá, a dona Nelta vai ficar querendo que eu peça de novo desculpa pra aquela falsa que eu não vou pedir porque eu não tava mentindo. Ô, filho... Essa gata é falsa, ela tá enganando todo mundo, mãe. Até os meus amigos estão revoltados comigo por conta da falsidade dela. Olha, mãe, eu já tô tumultuado com a visão que eu tive do meu pai. Tião, eu tenho uma montaria pra fazer hoje. Tião, se você tá tumultuado, não monta hoje, filho. Hoje de cabeça boa já é um risco. Imagina desse jeito. A senhora não se preocupe, não que eu sei o que eu faço, viu? Ah, sabe, muito bem o que faz, sim. Faz sempre tudo errado. Mas é, eu trouxe a minha camisa aqui. Ah, já vou passar, seu Tensinho. Tô esperando, vai. Tô esperando. Que isso, você vai no rodeio, sim. Onde já se viu perder um passeio bonito desse, conhecer uma coisa que você nunca viu? Por causa de quê? Por causa de um fuxico. Que até já foi desfeito, né? Carreirinha! Eu sei, dona Neuta, mas é que eu não tenho nem cara de olhar pra aquele moço. Ele que não vai ter cara de olhar pra você. Carreirinha! Oi, 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 oi! Tô aqui, olha. Eu não acredito que você já foi mexendo o bolo que eu mandei pra dar pra um jordar da graça, desgraçado! Ai, madrinha, faz isso não, mãe. Eu não falei que não era pra cortar esse bolo. Foi só um pedacinho, só, hein? E o recado que eu mandei pro Tião? Cadê que você foi levar? Eu fui. Eu fui. Ele não veio aqui porque ele não quis. Eu fui. O que é isso que você está escondendo aí atrás? Deixa eu ver o que você está escondendo aí atrás. Não é que eu vou não ser solto. Eu quero ver. Não é, não é. Você pegou meu macerro, tá aí? Eu acaso com você. Eu acaso com você. Ai, desgraçado. Já estou pronta, Nilda. Eu nunca vi a Riovaldo fazendo o serviço dele. Acredita que é a primeira vez que eu venho aqui em época de temporada? Nossa, vai ver, vai adorar. Agora, eu não aguento mais esse negócio de madrinhagem. Eu não vou aceitar mais ninguém pra madrinhar. É tudo nas minhas costas. E o pior é que eu mudo de cidadão e elas vêm tudo atrás de mim. E cadê essas meninas que não ficaram prontas ainda? Bebela! Detinha! Venha! Cadê? Já vamos, madrinha! Gente, eu não me pedi alguma coisa, Bebela. E se a gente falar que roubaram a toalha? Ficou maluca, Bebela? Quem é que ia ter cara de roubar uma toalha de mesa da madrinha? Do jeito que teve tanta gente aqui ontem de noite, eu duvido que a madrinha não vai pensar que foi um peão daqueles. Do jeito que ela acha que o peão é capaz de tudo. Ah, não. Não. Acusar uma pessoa de uma coisa que ela não fez, isso não, gente. Não vou deixar ninguém fazer isso aqui dentro. Ah, eu também acho isso horrível, Júnior. Mas nesse caso... Véi, também a gente não vai estar acusando ninguém. A gente só disse que a toalha sumiu. A gente foi procurar, ela não estava mais lá. Isso que eu estou dizendo. Se a madrinha achar que alguém que estava aqui ontem pegou a toalha, ninguém está falando isso para ela. Ela está achando sozinha. Mas se for para ser assim, melhor falar a verdade. Ah, você não conhece sua mãe, Júnior. Eu não falo nem que vi cortaram essa toalha, que eu sei que ela não devolve na hora. Meu Deus, uma toalha do tempo do finado se envalou. Ela tinha um apego a essa toalha, Júnior. Mesmo assim. Bom, vocês estão querendo me fazer perder a abertura do rodeio? Vambora, gente, que eu não gosto de chegar atrasada, não. Tem boi mel pulando, é hoje. E por que vocês não botaram a mesa para o jantar da graça? Essa mesa era para estar prontinha a hora que a gente voltasse. Não deu tempo, madrinha. Meu Deus, como é que não deu tempo? Vocês nem separaram a toalha, não separaram os copos, não separaram nada. Madrinha, quando a gente voltar, a gente arruma tudo no seu filho. Vamos embora, gente. Vamos embora, vamos embora. É, rapidinho. Está pronto, tchau? Não, pô. Já abri a Bíblia não sei quantas vezes para ver se ela me dá uma mensagem que vai dar tudo certo na montaria de hoje, mas eu não entendo o que ela está querendo me dizer, viu? Você conhece seu touro? É, só de fama, né? Ela soube que já derrubou muito pião bom. É do tipo que mente, sabe? Enganador, finge que vai para um lado e vai para o outro. Sei, sei, sei. Tião, o que foi que eu te ensinei desde pequeno? O pião só vence. Só vence o touro. Aqui, ó. Aqui. É, porque se for medir força com ele, não há homem que aguente. Brigar com um bicho que tem uma tonelada, não adianta. Na força, não vence mesmo. Não vence, não consegue. Não consegue. Olha, se insistir na força, vai cair mais depressa do que pensamento, entendeu? O pião tem que vencer aqui, aqui na cabeça, entendeu? Para se manter os oito segundos e ter malícia, malícia. É, procura, procura aquietar a tua cabeça, tá bom? Não pensa no touro, senão ele toma conta de você antes da hora. O vô sabe o que é. O que você tem? É um pressentimento, vô. Pressentimento? É. Bom, mas deve ser uma besteira, né? Vamos embora, vamos? Vamos. Eu vou chamar o Mazé. Tá. Eu não sei se é um pressentimento para mim, ou para alguém que eu conheço. É, pá. Porra cá! Eu não sei se é um pressentimento para mim. Está! Por favor, porra cá! Porra cá, porra! Tiro! Fíjame, fíjame! Não se entenda! Vamos, vamos! Fátima! O que foi? Foi mordida por uma cobra. Ela foi mordida por uma cobra! É cascavel. Peça, ela não escapa. É muito venenosa. Vamos seguir sem ela. Não, não, eu não vou deixar Fátima aqui. Vai, Sol, vai. Não, Fátima, olha... Eu me entrego com você. A migração vai achar a gente, eles vão salvar você. Não vai dar tempo, garota. Vai ficar aqui pra quê? Pra me ver morrer? Vai querer morrer junto comigo, perdida nesse deserto? Vai com ele, Sol. Eu sabia que eu não ia chegar. Eu sabia que não era meu direito chegar. Afasta! Afasta! Não! 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 É melhor do que ela ficar agonizando horas e horas no deserto. Deixa. Se abracei, que seja louco. Se abracei, que seja louco. Ainda não tem, não tem. Se abrindo, não tem. Se abrindo. Se abrindo. Se abrindo. Se abrindo. Amém. Eu tô maluco, eu tô vendo isso mesmo. Não vai ter peor pra parar em cima dele, filho. Até os outros turos vão abrir passagem quando ele chegar. Ele é o rei, filho. Um boi danado de ruim. Um boi bandido mesmo. Minha filha, tô indo pro clube. Quer garona? Quero. A gente só tem que passar pra pegar a lurdinha. Minha filha, você só anda com essa lurdinha agora? O que você tem contra ela? Nada. Contra eu não tenho nada, mas você tem tantas amigas porque só essa agora. Ai, pai... Essa garota vai com você pra todos os cantos, vive metida aqui dentro de casa, só falta trazer as malas. Você tá implicando com a lurdinha. Sabia que ela te acha um gato? Ela acha você um gato. Quem é que acha seu pai gato? A lurdinha. Tem bom gosto. Bom, eu vou pegar as minhas coisas. Tá vendo? Escutou essa? Meu pai criticando a minha amizade com a lurdinha. Mas por quê? Uma graça de menina. Já sei. Por causa da Nina. Que Nina? Aquela advogada que trabalha pro escritório do seu pai. Ela é sócia da mãe da lurdinha. Acho que eu sei quem é. Mas qual o problema? Coisas do Glauco. Ele não gosta de confundir trabalho com vida social. Tô me criticando porque eu estou fazendo amizade com a Nina. Não entendi. O meu pai não gosta de misturar vida social com trabalho? Mas é só isso que ele faz. Qualquer festa que ele vai, qualquer jantar, qualquer coisa, tem sempre um interesse de trabalho no meio. Reparou? Só ele que não nota. Quem é que gosta de se ver no espelho? Que bom, tia? Tá vendo o que seu pai faz? Tá vendo? Eu não posso contar com o Laerte pra nada mesmo, viu? Pra nada. Há quanto tempo que eu estou dizendo pra ele que a de Janira chega hoje? Hã? Há quanto tempo? Some. Desaparece. Evapora. Não, mãe. Meu pai teve problemas na fazenda. Foi isso que aconteceu. Que problemas, Carrie? Que problemas? Foi contar os bois que chegaram? Ver se as vacas engordaram? Que problemas? Olha, eu não aguento mais o seu pai, viu? Eu não aguento. Por que eu não encontro um outro milionário? Mais milionário ainda? Hã? Mãe, se você tivesse encontrado um outro milionário, já tinha largado do meu pai há muito tempo, né? Tinha mesmo. Tinha sim. Ele tá ficando mesquinho, além de tudo. Quanto mais rico fica, mais a mão se fecha. Me negar um colar? Pra que que serve um marido que nega um colar pra você? Hã? Me responde. Pra que que serve? É ele. Dolores! Quer apostar como é ele que tá chegando aí? Todo arrependido porque esqueceu de mim? Quer ver? Bom dia. Dijanira! Cheguei! Bem-vinda. Você fica aqui. Leve-o embora daqui de uma vez, vai. Onde é que vocês vão levar ele? Aqui é que eu não vou deixar morrer ninguém. Era só o que faltava arranjar uma complicação dessas. Ele tem que ser medicado. Ele pode morrer. Você fala demais, garota. Dá o telefone do cara que vai pagar a gente. Nome dele é Nick. Zé, cadê Tião? Não foi lá olhar o boi da cara branca outra vez, seu Zé Gê? Tião é muito imaginoso. Onde é que veio esse bicho? Já descobriram? Ninguém sabe não, Caerinha. Ih, pô, é mais invocado. Ô, tô mexendo com você não, ué? Tô só olhando. Não pode nem olhar também. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Que zafada, hein? Que zafada! Que zafada! Não! Tu fica mais doido que eu, hein? Filho, tudo que é peão vai se borrar de medo dele. Tá chamando. Alô? É o Nick. Quem tá falando? É pra avisar que a encomenda já chegou. A Sol. E que vai ser entregue hoje à tarde. Tchau. Tchau, então. Oh, meu Deus! Hoje à tarde? Hoje à tarde, tudo que eu sonhei pra minha vida tá acontecendo. Tá acontecendo. Liga pra ele de novo. Liga pra quem sou? Pro meu amigo, pro Nick. Deixa entrar na cidade que eu ligo. Falta muito pra gente conseguir ver a cidade? Mais ou menos. Você tá com a bolsa da mãe do Alex, não tá? Tô, claro que eu tô. Se pergunta dessa, dessa bolsa, né? Já sei que essa bolsa é importante pra mãe do Alex. Acho que eu vou jogar a bolsa fora. Você não é nem louca. Não, mas parece que pra você eu sou. Olha, May, é uma tristeza muito grande, sabe? O neto da idade do Nick não ter como se sustentar sozinho, tendo que morar com a avó, é um fracasso pra uma família inteira. Ainda mais que ele tem muito talento e poderia ter um futuro muito mais brilhante. May, o que que você tem? Eu? Tem algum problema? Não. Quer dizer... Então fale, May. Você sabe que em mim você pode confiar. O que que está acontecendo? Eu te conheço, você não é assim. É que a senhora falou na sensação de fracasso, Michelle. Mas é claro qual é a família que não se sentiria fracassada, tendo um filho grande dentro de casa morando. Eu não suporto a sensação de fracasso, meu gente. Eu não suporto a ideia de fracassar em alguma coisa que eu faço. Nem eu. Mas quem é que pode controlar a vida? Controlar aquilo que não depende da gente? Mas você não está falando de mim. Não, mas eu estou falando de mim. Ora, May, você não vai me dizer que se sentiu fracassada por causa de um casamento eternamente adiado. Não, não. Não é nada disso, minha Jane. O assunto é comigo, de respeito a mim. Ora, May. Não é nada definitivo, mas eu fiquei assustada. O médico me pediu para fazer uma porção de exames. Testes de fertilidade. Ora, May. É só isso? Só? A senhora diz só. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Nick. Alguém ligou para mim? Não. Ninguém ligou para você. Ninguém? Ninguém. Dá licença. May? Ele está fugindo de uma moça. Voltando ao nosso assunto, que é o que interessa. Você me disse que está disposta a ter um filho. Eu sei. Mas também sei que esse projeto não é exatamente o mais importante para você. Nem o mais imediato. Sim, mas só de pensar que o resultado pode vir dizendo que eu não sou capaz de ficar sendo. É só que entende, Miss Jane. May. Estou trabalhando? Não. Não? É, canta. Ele está cantando direitinho, não tá? Não. Você vai mesmo então para a Miami, Simone? Ah, eu vou, Carrie. Eu já confirmei. Vão comigo? Não. Estou falando sério. Vão comigo. Vai ser divertido. Não, Simone. Muito obrigada. Mas eu não sei se você sabe, eu não gosto de ver o mesmo filme duas vezes, entendeu? Você acha mesmo que eu vou atrás do Nick? Eu tenho certeza. Não vou não, querida. Não vou mesmo. É que pra mim, essa altura é muito mais cômodo ir do que ficar. Olha como é que está a minha vida, Carrie. Eu estou com as malas aqui na sua casa. Devolvi o apartamento achando que ia ficar no mínimo um ano fora. Ah, Simone, por favor, para, vai. Você não está achando que eu estou com a química alterada, não, né? Eu tenho certeza que você está. Não estou, não. Juro. Eu nunca raciocinei tão friamente como eu estou raciocinando agora. Mas as pessoas com a química alterada, Simone, raciocinam friamente sim. Só que contra elas mesmas. Entendeu? Carrie, você não parece que tem a idade que tem, sabia? Uma menina que não acredita no amor, só acredita em química. Simone. Para com isso. Simone, se você fosse filha do meu pai e da minha mãe, você ia entender isso desde que começasse a andar. Olha para os dois. O que que cola ali naqueles dois? Nada. Eles não têm nada a ver um com o outro. Só química alterada de cada um. Só isso. Eu já esqueci o Nick. É. Pode acreditar. O que ele fez comigo, eu não esqueci, não. Não vou esquecer nunca. Mas ele está longe. Ai, que bom, Simone. É isso aí. Vamos jogar? Vamos, vamos jogar. Vai. Carol, me liga com o Dr. Paulo César, urgente. Então, por favor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, Nina. Oi, Radar. Tudo bem? Ana, mãe, me dá logo o cheque. Vai. Calma, filho. Cheque, cheque. Eu passo o dia inteiro preenchendo o cheque. Tá aqui. Vai, paga a sua aula. Falou, mãe. Vai, querido, tchau. Tchau, Radar. Não sei mais o que eu faço pra arranjar dinheiro. Todo dia essas crianças inventam uma aula nova pra fazer. O que foi? A noite foi boa com o Elinho, Vera? Os Estados Unidos. Deixa eu ligar de novo pro rapaz. Eu tô nos Estados Unidos. Eu e Raissa no escritório. De repente, quem entra? Quem? O pai dela. Ai, não. Lurdinha, para com essa história. Eu não acredito mais nisso. Ai, eu passo mal com ele, sabia, amiga? Ele é muito gato. Sério agora, vai. Você acha mesmo que o pai da Raissa vai olhar pra você? Quando? Lourdes. Acorda, amiga. Sabe lá, Manu. E se ele não olhar, eu olho. Quer saber? Definitivamente você não bate. Sabe o que é isso? Falta de pai. E vocês correndo atrás dessa pirralhada, sabe o que que é isso? Falta de irmão. Ah, engraçadíssima. Ó, tô indo pra casa da Raissa. Que tal? Tô vestida pra matar? Desisto! Tô. Não consigo entender, Eduardo. Não me entra na cabeça. Me fala. Como é que um homem mais velho fica correndo atrás de uma garotinha? Eu concordo com você, Hagueira. Plenamente. Que conversa que pode acontecer? Que tipo de assunto que se tem? As pessoas que viveram épocas completamente diferentes, que não têm a mesma referência, enfim, estão em momentos da vida diferentes, não é? Ah, por que você tá falando isso? Porque acabou de acontecer lá na academia. Um casal, super bem casado, mais de 20 anos, né? Estão se separando por causa de uma garotinha de 20 anos. Que absurdo! As pessoas trocam a estabilidade de anos com uma tranquilidade inacreditável. É o que eu penso também. Oi, Vera. Oi, Lurdinha. Lurdinha! Tudo bom? Linda! Tudo bom, Ti? Tudo bem? Senta aqui, vou chamar a Raíssa, ela tá se trocando. Tá bom. Pode comprar aí, meu amor. Com licença. Tio. Você vai me deixar aqui sozinha? Desculpe, eu preciso acabar de me arrumar e a Raíssa tá descendo. Mas eu fico sem graça de ficar aqui sozinha. Bobagem. A casa é sua. Não dá pra pedir pra sua amiga encontrar com você na academia? Será que ela precisa vir aqui todos os dias pra ir com você? Vai. É muito chato ter ser uma pessoa estranha aqui dentro. Mas o que foi que a Lurdinha fez com você, hein? Respondeu de um jeito que você não gostou? Não. Mexeu em alguma coisa sua? Não. Te agrediu? Não, não. Ela fez alguma coisa com você, pai. Porque se não fez, você não tá bem. Você não tá bem. É, eu não devo estar bem mesmo. Eu não estou bem. Aide! Aide! Ô, pai! Pai! Aide! Aide, meu amor! Por que essa irritação com a minha amiga, pai? Ah, esquece. Esquece. Não, é sempre com a Lurdinha. Toda vez que ela vem aqui, você arranja um jeito de implicar. A menina é uma fofa com você. Tá bom, tá bom. Ô, Aide! Tá vendo como você é? Você foge das coisas. Você não encara nenhum problema de frente. Até uma bobagem dessa você não quer discutir. O que você quer que eu discuta, minha filha? Não tenho o que ser discutido. Eu só falei o que eu acho. Me tira a privacidade dessa menina o tempo todo aqui em casa. Tira a sua privacidade? A Lurdinha? Não, porque toda a vida eu trouxe as minhas amigas pra cá e nenhuma tirou a sua privacidade. Ah, é comigo que você tá implicando. É isso. É claro que não. Não, só pode ser comigo. Olha, minha filha, quer saber? Faz o que você quiser. Pra mim tá tudo bem. É impressionante a sua capacidade de ignorar os problemas. Pra você tá tudo sempre muito bem. A casa tá despencando em cima da gente e você diz que tá tudo bem e vai em frente. Quando eu consigo afastar de mim os aborrecimentos, eu afasto? Afasta? Afasta e joga em cima de mim? Ah, minha filha... Não, pra você poder fazer de conta que não tá acontecendo nada quando tá acontecendo tudo, alguém tem que segurar as pontas. E quem é? Quem é? Caissa, eu só disse que eu estou me sentindo invadido. E estou. Pronto. Pai! Paiê! Tio! Olha só o que aconteceu na minha perna! Será que foi no esquia do lado da fazenda? Olha, tia! Ela é carioca! Ela é carioca! Ela é carioca! Mãe! Oi! Olha só o que eu achei! Eu não me calure você! Eu vou experimentar. Pai, vem, vem, vem! Feitosa? O meu relógio sumiu! Eu não sei, deve ter caído no carro. Eu tava com ele na mão. Vê se... Não, Heide. Não. Você pode comprar. Raissa! Hum... Hum... Já te mostro. Hum... Pra que que eu quero isso? Pra nada. Eu não preciso desse perfume. Eu preciso é da sensação. Não. Dona Heide. O relógio da senhora. Obrigada. Pode deixar que eu levo pra senhora. Eu levo, Dona Heide. Pode deixar. Peraí, peraí. Eu não peguei nada não, meu amigo. Peraí, peraí, eu não peguei nada não. Você não vai ficar se explicando comigo não. Não, espera aí, eu só entrei pra entregar o relógio pra minha patroa. Vambora, tá bem, tá? Vambora, tá bem, tá? Vambora, vem pra entregar... Aqui, ó. São 20 mil reais adiantados pra segurar o negócio. O seu Laerte falou que o senhor não tem pressa de fechar o negócio, de fazer a escritura. Falei, claro. É, você vai ter o tempo que você precisar pra conversar com a sua família. É, eu tô pensando em esperar o Tião sair pra fazer um desses rodeios. E aí eu volto pra falar com a minha mãe. Se ele por perto vai ficar melhor pra fazer ela entender que fechando esse negócio é melhor pra todo mundo. Ótimo. Faça isso. Faça bom uso desse dinheiro, rapaz. Vou fazer, doutor. Vai pagar uma dela de uma faculdade, vai progredir, não é, Geninho? É, é verdade. Enquanto isso eu vou te ligando pra saber como é que as coisas estão andando. Acerto, doutor. Parabéns. Muito obrigado. Passa bem. Caiu feito batinho. Nada da ovelha, mãe. Será que o bicho não pegou, filho? Não, se tivesse pegado a gente ia ter sinal disso, não. Geninho chegou, Tião. Geninho por quê? É ela, mãe. É a ovelha, tá ouvindo? Tá ouvindo? É, alô, mãe. Consuelo, você viu que o olhar caliente aquele jovem te mandou? Ué, por que o espanto? Eu tenho Tílio, eu tenho Borogodó. Mas não tô interessado nessa dinamite com a corda puxada, não, que vai estourar na minha mão. Ué, aquela ali não é Inesita? Filha! Ah, é ela. Eita. Vamos lá. Jurava que era Inesita. Vámonos, não há ninguém, vamos volver. Volver? Sim, vamos voltar, voltar, entende-se? Por quê? Porque não há ninguém, vamos. Espera aí. Não, 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 vamos, vamos. O Nick, aquele é o Nick. Graças a Deus. Graças a Deus. É. O Nick.